Como cadastrar um cliente, você vai ver que é super fácil e rápido de fazer o cadastro. Na aba superior clientes, ao clicar nela, já vai aparecer a opção do lado esquerdo cadastrar um cliente. Você começa colocando os dados básicos para o cadastro, então vou colocar nome, CPF, e-mail e criar uma senha para o usuário. Caso você queira um cadastro mais completo, você pode colocar um código para esse cliente, data de nascimento, endereço e várias outras opções que tem abaixo. Clica em salvar, vai aparecer a mensagem dados salvos com sucesso e imediatamente você já pode procurar pelo CPF a qual você acabou de cadastrar. E o cadastro já vai estar disponível na plataforma para você.